Vamos nos perguntar o que há em mim. Vamos pensar sobre o que compartilhamos com os vizinhos, maridos e filhos. O que nós compartilhamos com as pessoas ao nosso redor. Vamos pensar sobre isso, mesmo que seja uma coisa pequena. Deve haver aqueles que compartilharam sobre Cristo. Deve haver aqueles que compartilharam seus próprios desejos. Algumas pessoas podem ter compartilhado brigas ou indignação. Eu acredito que devemos compreender que tudo o que compartilhamos é o que está dentro de nós. Nunca podemos dar a alguém o que não temos em nós mesmos. Somente aqueles que têm Cristo neles podem dar amor a este mundo e mudar este mundo sombrio para o mundo da eterna esperança. Uma vez que nascemos como seres humanos neste mundo, todos nós passamos por dificuldades. Independentemente se temos uma posição elevada ou não, se somos ricos ou pobres, se estamos na classe alta ou na classe baixa, todos nós experimentamos dor e sofrimento. Não há ninguém neste mundo que não passe por dificuldades. Porém, há pessoas que superam as dificuldades com a esperança do eterno reino dos céus, enquanto outras vivem em desespero, sem nenhuma esperança. Vamos ter Cristo completamente em nós para que possamos compartilhar Cristo com as pessoas ao redor do mundo. Vamos semear o Espírito de Cristo. Espero que todos nós nos tornemos a lâmpada de esperança para o futuro. Uma das pessoas que mais compreendeu sobre isso e que mais tinha Cristo em seu coração foi o apóstolo Paulo. Vamos abrir a Epístola aos Gálatas, capítulo 2. Vejamos o capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Ele quis dizer que a sua natureza pecaminosa estava morta. Se a nossa natureza pecaminosa vivesse, então a nossa personalidade, o nosso temperamento, os nossos próprios desejos e a nossa raiva seriam expostos. Porém, tudo o que tínhamos no passado não existe mais. Em resumo, nós não os temos mais. Por isso, o apóstolo Paulo abandonou tudo o que ele tinha no passado. Somente quem vive e trabalha nele, já que o apóstolo Paulo deixou toda a sua natureza pecaminosa e tinha apenas Cristo nele. O que ele compartilhou com as pessoas do mundo? Ele apenas compartilhou sobre Cristo as pessoas. Por quê? O que ele tinha nele? Porque somente Cristo habita nele. A única coisa que ele tinha em abundância era Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo pregava os ensinamentos de Cristo por onde quer que ele fosse. Ele ensinou às pessoas os princípios do reino dos céus onde Cristo habita e deu a eles a esperança do céu. Como resultado, ele recebeu a grande graça e bênção de Deus de poder escrever os 14 livros do Novo Testamento. Além disso, ele se tornou um apóstolo tão famoso que não há um cristão nos dias de hoje que não saiba quem é o apóstolo Paulo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?